Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e é o seguinte, pra começar eu quero falar alguns detalhes da skin do Neymar tipo assim, no vídeo de ontem eu mostrei pra vocês o teaser aí que eu tô mostrando agora na tela que foi anunciado pela Epic Games que a skin do Neymar vai ser oficialmente liberada no dia 27 ou seja, já na terça-feira daqui a alguns dias e dá pra ver manos nesse vídeo que a skin do Neymar não vai ser uma skin comum de um jogador de futebol afinal né, todo mundo sabe que o Neymar é um futebolista, isso não é novidade pra ninguém mas todo mundo já imaginava que a skin ia ter algum estilo diferente pelo jeito isso vai acontecer eu até tinha comentado aqui no canal uma teoria de que o estilo do Neymar poderia ser um estilo de Puma afinal né, pra quem não sabe a Puma tem uma grande parceira com o Neymar e no próprio teaser né, do Neymar no início aí da temporada dá pra ver né, que sempre aparece esses dois olhos que aparentemente né, são olhos de Puma alguma coisa bem parecida e olhem só manos, no teaser que eles anunciaram ontem dá pra ver que sim, tem um estilo bem diferente pra skin do Neymar eu separei duas imagens que deixei isso muito claro olhem só, essa imagem aqui manos, dá pra ver que o personagem tem uma espécie de armadura não sei muito bem se é uma armadura né, mas parece que é e é das cores do Brasil pelo jeito né, cor amarelo, verde alguma coisa relacionada com o Brasil né afinal claro, o Neymar é brasileiro é BR né, estamos sendo representados por ele aí no Fortnite e a outra imagem é essa aí manos que dá pra ver um braço aí do personagem que dá pra notar manos, que tem garras ali nas mãos ou seja, será que de fato né é uma relação com o Puma afinal né, o Puma todo mundo sabe é um animal silvagem então será que de fato o Neymar além do estilo normal né, de jogo de futebol vai ter o estilo também com armadura estilo de Puma que acabou de mostrar aqui no teaser claro que não dá né, pra confirmar 100% que isso vai acontecer porque não dá né, pra ver todo esse estilo através desse teaser né apenas algumas partes né, do personagem que eu acabei de mostrar pra vocês mas com certeza é uma parada bem importante então fique ligado porque pelo jeito o Neymar não vai ser uma skin somente de jogador que muitas pessoas talvez estavam imaginando e outra parada importante que também mostra no teaser é que logo em seguida aparece o estilo dele padrão tá ligado só que no formato de desenho como dá pra ver aí não dá pra dizer né, que o estilo dele padrão vai ser assim porque ali é um desenho né e claro que dentro do Fortnite vai ser totalmente diferente mas talvez a camisa né, o uniforme que aparece ali seja de fato o uniforme que ele vai vestir aí dentro do jogo que dá pra ver né, que tem ali escrito a letra N e J né de Neymar Jr então quem sabe o estilo padrão dele vai ter essa camisa ali dele mais personalizada mas bem diferenciada também e o formato do rosto dele pode ser bem parecido com esse formato que tá aparecendo nesse desenho do teaser também por enquanto né, claro como eu disse não é confirmado que ele vai ter aí o estilo de Puma talvez seja um estilo né, bem diferente como eu mostrei ali né parece que é um estilo com armadura do Brasil né as cores do Brasil pelo menos não sei se é de Puma ou não mas tudo indica que sim né alguma coisa relacionada com animal afinal né, todo mundo sabe que o principal tema dessa temporada é animais selvagens tá ligado já que é grande novidade aqui do Fortnite Battle Royale então com certeza né, faria muito sentido que o Neymar tivesse esse estilo extra aí de armadura de Puma tá ligado alguma coisa parecida, mas enfim né, achei um assunto bem importante para comentar com vocês então fique ligado né, que a skin do Neymar vai ser oficialmente liberada na terça-feira né que somente, claro, nesse dia a gente vai descobrir né, quais estilos a skin vai possuir e aproveitando aqui o assunto de skin outra parada que eu quero mostrar é que nos últimos dias tem muitas pessoas compartilhando pela comunidade códigos da skin da Arlequina Renascida tipo assim né, todo mundo sabe pra você conseguir essa skin você tem né, que comprar o primeiro volume dos HQs do Batman essa skin vai ser lançada na loja só que somente no mês de junho então no momento né, quem tem na conta realmente é só né, quem comprou o primeiro volume aí do Batman então por conta da raridade da skin no momento muitas pessoas estão vendendo códigos dela pela internet, tá ligado? vendendo pelo Instagram, pelo Twitter o que não é nenhuma novidade né já aconteceu diversas vezes no passado com muitas outras skins só que tem muitas pessoas também compartilhando códigos dela completamente de graça pra você resgatar um exemplo é o Likra Vest Blast de ontem pra hoje ele postou no seu Twitter aproximadamente 10 códigos da skin pra galera resgatar então né, os 10 primeiros felizardos né que viram esse tweet acabaram né, resgatando a skin na conta e esse aqui é apenas um exemplo tem muitas pessoas mesmo páginas também que estão dando códigos aí né, principalmente no Twitter aí né, pra galera que vê primeiro né resgatar o código na conta só que tem muitas pessoas fazendo através também de pequenos sorteios então uma dica né se você quiser participar de um pequeno sorteio aí no Twitter é só você colocá-la na aba de busca Harley Quinn Code assim como mostra aí na tela que é em inglês que você né, vai encontrar algumas pessoas que estão né, dando códigos através de pequenos sorteios que é basicamente né você curtir um post dar um retweet marcar algum amigo coisas bem simples tá ligado claro que quero deixar bem claro não é todo mundo que tá fazendo sorteio que é verdadeiro né tem muitos sorteios fakes aí né que o pessoal ganha seguidor e não dá o código tá ligado realmente o pessoal né, de má fé mas você pode sim encontrar ali no Twitter alguns sorteios verdadeiros né da galera concedendo aí códigos eu já vi né o pessoal ganhando ali através desses sorteios e o lado bom é que você não expõe informações da sua conta ou informações pessoais se você encontrar algum sorteiozinho ali do código que a pessoa né pede aí a senha login da sua conta pelo amor de Deus né não faça isso não participe porque você vai tá né correndo muito risco eu só tô falando isso né porque tem esses sorteios aí que é só você curtir o post retweetar seguir a pessoa que não tem nada demais tá ligado você não se expõe tanto mas é claro você né participa disso aí pro sua conta e risco só tô compartilhando essa informação né porque eu vi que realmente nos últimos dias muitas pessoas estão conseguindo né códigos aí desse skin através desses pequenos sorteios ou também de páginas grandes né como eu falei que estão dando códigos de graça para os primeiros que resgatarem aí na conta então né tá aí uma informação interessante né caso você gostou bastante desse skin né quem sabe né você seja sortudo e consiga então aí através desse método que eu acabei de falar aí para vocês e agora eu quero falar a respeito da próxima atualização pra quem não sabe a atualização massiva 16.30 vai ser lançada já na semana que vem e a gente sabe que vai ser na terça-feira né geralmente na terça ou na quarta mas é confirmado que vai ser na terça porque a Epic Games né divulgou aí como eu falei no começo do vídeo que a skin do Neymar vai ser liberada no dia 27 que é na terça então essa skin né vai ser liberada e no momento não se encontra nos arquivos né com certeza a atualização 16.30 vai ser lançada na terça-feira também e pra quem gosta do modo criativo já foi vazado pela própria Epic Games todas as novidades né que vão chegar nesse modo aí na próxima atualização tipo assim há dois dias atrás a Epic Games colocou sem querer lá no site deles uma matéria né comentando todas as novidades né que chegaram na atualização 16.30 né quer dizer que vão chegar nessa atualização no modo criativo então se você gosta desse modo olhem só que interessante já na terça-feira vai chegar todos esses itens aí no criativo além do helicóptero todas as armas né novas lançadas nessa temporada armas improvisadas armas primal todos os arcos também e claro né também a recicladora que foi lançada aí há pouco tempo atrás então tá aí né uma informação interessante do modo criativo né caso você gosta muito desse modo com certeza né muitos itens interessantes vão chegar aí já na próxima semana pra você poder aproveitar aí também mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui o que você espera da skin do Neymar né como deu pra ver de fato não será somente uma skin né de um jogador de futebol comum né pelo jeito vai ter um estilo diferenciado quem sabe vai ter mais de um estilo que eles não mostraram aí no teaser pra gente no teaser não deu pra ver muita coisa né como disse a minha teoria é que ele tá usando uma espécie de armadura nesse novo estilo que parece quem sabe ser uma parada com relação ao Puma tá ligado porque como disse é um patrocinador né tem uma grande parceria com o Neymar e tudo mais mas enfim a gente não sabe né como que vai ser de fato a skin dele a gente só vai saber isso na próxima terça-feira então comenta se você acha que a skin vai ser realmente bem legal aí ou não e se você gostou do vídeo mano deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito e não esqueça também de mandar pros seus amigos né pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes e se você conhece algum amigo né que gostou demais da skin da Arlequina Renascida pra ele ficar ligado que no Twitter nos últimos dias muitas pessoas estão de fato compartilhando códigos aí da skin pra você resgatar na conta então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui e eu fui